Você não tem que me proteger, eu não tenho medo Por favor, não vá se trancar Dê atenção pra mim Não precisa se manter distante assim Por uma vez na eternidade Eu consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui Ana, volte por favor As ocupações Aproveite o sol e abra os portões Eu sei, me deixe aqui Se quer meu bem Estou sozinha, mas livre também Estão seguros se eu não ver ninguém Não estamos não Como não estão Tem a impressão que não notou Não notei o quê? A rendel na neve se afundou O quê? Você acabou espalhando o inverno eterno por todo lugar Em toda parte? Mas é tudo bem Você pode se congelar Não, eu não posso Eu não sei como É claro que pode Eu sei que pode Por uma vez na eternidade O meu sofrimento não tem sim O meu sofrimento não tem sim Não precisa mais temer Esse frio, essa dor não sai Não dá com maldição Nós podemos reverter Desencher que as coisas piorarão O tema Como eu temi Faremos o sol por ser ainda aqui Vamos enfrentar Não Aqui o céu As nossas lindas E tudo em ordem vai Não dá Amém